Música Na tela do VQV, estamos nas obras do Centro de Iniciação Esportiva de Área Branca. A Prefeita Moema Gramacho aqui presente, fazendo uma visita técnica. É uma mega obra esportiva aqui no bairro de Área Branca. Aqui presente com o Padre Corarol, Vice-Prefeito, Secretários. Prefeita, a obra agora vai pra frente. Com certeza. Eu queria começar pedindo desculpas à população pela demora dessa obra. Uma obra que começou lá atrás e que a gente teve, infelizmente, a empresa que estava fazendo a obra, abriu mão de fazer a obra, desistiu, porque normalmente as pessoas mergulham no preço, ganham licitação, mas depois não tem condição de cumprir. E, infelizmente, acabou que a gente teve que ver essa obra ficar paralisada. E aí, tivemos também problema com a Caixa Econômica, porque tem uma demora não só pra analisar, como pra liberar. E aí, acabou que essa obra demorou. Mas, felizmente, nós já estamos com a empresa contratada, o empresário está aqui, né, que o senhor Robson está ali, que está garantindo com a gente que essa obra vai ficar pronta dentro de quatro meses. E eu queria mostrar pra vocês a dimensão da obra. Chegou aqui o empresário que está fazendo a obra, ele está me dando um prazo de mais ou menos quantos meses? Quatro meses. Quatro meses pra concluir. E a gente está apostando que se não chover, ele vai cumprir esse prazo, tá? E nós vamos estar acompanhando de perto. E a ideia é que nós possamos ter esse equipamento, que vai ser tão útil, tá? Porque é um equipamento pra trabalhar com treinamento, né, para as Olimpíadas, tanto para as Olimpíadas Gerais, como para as Olimpíadas. Tanto aqui, assim, que aqui nós temos também um elevador para pessoas com deficiência, pra cadeirantes. Também os banheiros são adaptados com acessibilidade. E essa quadra que nós estamos pisando aqui, que ela vai ser toda reformada, ela é uma quadra que atende a todas as modalidades, tá? E vai se modificando de acordo com a necessidade, você tem uma fixa que já fica definitiva para a maioria dos esportes. E se precisar, para a parte de lutas marciais, né, para a parte toda de ginástica rítmica ou outro tipo de esporte, vai se poder ter também a colocação de equipamentos que transformam essa estrutura em outra. E tudo isso vai estar guardado no depósito que também tem aqui reservado. Essa área que nós temos aqui tem vários banheiros, feminino, masculino, com vestuário, PCD, banheiro para deficiente. Tem saídas em todos os cantos do espaço. Nesse momento agora que eles começaram a obra, eles já fizeram toda a recuperação dessa estrutura metálica, que estava uma parte deteriorada, eles recuperaram tudo. E a segunda etapa que ele vai fazer agora já é cobrir tudo, fazer um telhado completo para poder conseguir continuar construindo e trabalhando a parte inferior, porque com a chuva não tem condição. E ela também será, esse espaço será todo fechado também lateralmente, né, com uma telha mais adaptada, né, para que também não permita ficar muito escuro. Temos também, nesse espaço em cima ali, vocês estão vendo, uma academia. Essa academia, ela vai ser para criança, adulto e idoso, assim como você. Sim. Brincadeira. Que pode estar utilizando para a prática esportiva, mas do ponto de vista de malhar o corpo e de desenvolver a cabeça e o corpo e a mente. Bom, nós estamos aqui fazendo essa visita técnica, mas tivemos também a felicidade de ter conosco o Padre Carol, que acompanha as comunidades, sabe do quanto é importante a prática do esporte para essa comunidade e para todos os jovens, nas comunidades todas. Estamos aqui com o Miranda, que é da Prefeitura Avançada, né, da R, que todo mundo conhece, que também se preocupa com a consecução dessa obra. Estamos aqui com o nosso secretário de Trabalho, Esporte e Lazer, que é responsável por essa área de esporte e de lazer. E temos o nosso secretário de Infraestrutura, Roque Fagundes, que junto com a equipe técnica dele, através de Rita também, estão trabalhando para que essa obra não pare mais e que vá, não é nem a Vapor, a gente quer que vá de Esputinique. E temos aqui nosso vice também, que está acompanhando. O melhor vice-prefeito do Brasil. Do mundo. Você está pensando pequeno. Então, eu queria, e temos representantes da comunidade também, a nossa meta é que essa obra não pare mais. E que até dezembro nós tenhamos condição de estar inaugurando e entregando para a população. Aqui, todas as modalidades esportivas que estarão definidas para acontecer aqui, vão dar prioridade ao público, ao povo de Área Branca, Capelão, Jambeiro, região, Barro Duro, região. E depois que completar com esses que são prioritários por região, aí vão ser também trazidos para cá os que vão ser capacitados de outros bairros do nosso município. Então, é assim que a gente quer trabalhar, fazendo a inclusão e garantindo que a prática do esporte seja a prática que trabalhe com inclusão social. Então, armas não é com a gente. A gente quer escola e esporte e cultura para os nossos jovens e também para os adultos. Prefeita, para concluir, por que Lauro de Freitas é reconhecida a cidade do esporte? Porque a gente tem muitos equipamentos esportivos, tem muitas ações na área do esporte. Inclusive, nós temos a piscina semiolímpica, que a gente trouxe também para colocar aqui. Colocamos na Itinga e vou até aproveitar para fazer um convite. Dentro da comemoração dos 60 anos do município, que vai até o dia 31 de julho, nós vamos ter também a prática da ginástica rítmica dentro da piscina. Vamos ter a hidroginástica e vamos ter também a prática de outras modalidades esportivas aquáticas acontecendo dentro da piscina semiolímpica. E, obviamente, o secretário de trabalho esporte e lazer está buscando que sejam contemplados vários bairros do nosso município, apesar da piscina semiolímpica estar na Itinga. Mais uma vez, vai ser priorizado inicialmente os do bairro, mas também vão ser abertos para outros bairros. Bom, e como nós temos muitas quadras de esporte, nós temos dois estádios, temos três grandes ginásios, temos quadras na maioria das escolas. Então, temos a Praça da Cidadania, que tem quadra, tem pista de skate, tem teatro, infocentro, tem biblioteca, tem uma série de ações, tem um crais, tudo junto. Então, já dá para o Lá de Festa, só está faltando fazer ciclovia, que a gente tem poucas, mas isso é um compromisso da gente começar já a fazer ciclovias. Fora isso, o Lá de Festa tem tudo para ser a cidade dos esportes. E a Praça da Matriz? Antes de falar da Praça da Matriz, eu quero já anunciar que nós estaremos em breve regulamentando o incentivo ao esporte. E aí vamos crescer mais ainda no campo do esporte, porque teremos parceiros outros que poderão estar contribuindo, além dos parceiros que já contribuem conosco, que são justamente os governos federal e estadual. Os federal contribuíram já mais antes, hoje contribui menos, até porque não tem mais o Ministério do Esporte. Mas, mesmo assim, a gente tem corrida atrás. A Praça da Matriz, uma emenda já do deputado José Hildo, já começa a ser restaurada, reformulada, não só da Matriz, mas também a Martínia no Maia, aquela que tem o pé de oitinho. Amanhã é ordem de serviço? Ordem de serviço, eu não sei se amanhã, mas... Nove horas. É amanhã, nove horas? Nove horas. Então, será amanhã, nove horas, se o secretário diz, está dito. É ele que vai dar a ordem lá para o cara começar a fazer a obra, então, amanhã, nove horas. E hoje nós estamos saindo daqui, e de tarde, 15 horas, vamos estar entregando título de propriedade, sessão, né? De posse para vários moradores do Aracuí, que já foram regularizados os seus títulos. É uma regularização fundiária. É uma que já está sendo entregue, mas nós estamos já fazendo outras regularizações fundiárias em todo o município. Tanto o social, que é a mais econômica, porque é da população mais carente, quanto a E, RUBS e RUBE. Quanto a RUBE, que é especial, que são de grandes lotes de pessoas que têm mais posse, que ou ocuparam indevidamente, ou que ainda não regularizaram depois da compra, e nós temos também que fazer a regularização desses imóveis. Algo mais? Vamos desejar muita paz, que tenhamos sempre mais saúde. A pandemia não acabou, mas já diminuiu bastante, mas, mesmo assim, temos que continuar mantendo as precauções e as prevenções e comemorar os 60 anos do nosso município com entregas, com ações e com ordem de serviço. Na tela do VQV. Na tela do VQV.